Fala Massa Atleticano, o semestre de jogos acabou para o time de futebol, mas nem para todo o time de futebol do Galo porque o time de futebol americano ainda tem jogo, tem final do Campeonato Mineiro e eu vou fazer vlog, estou indo lá para o estádio e não vou ficar na torcida, vou ficar no campo é, no campo, muito doido, vai ser muito da hora, a gente vai ficar lá com o pessoal do Team Leader também vai ser muito da hora, vou apresentar tudo isso para vocês e antes de mais nada, não poderia passar na loja do Galo tenho que mostrar algumas camisas do futebol americano para vocês vou dar uma passadinha rápida lá que daqui a pouco já tem independência, bora! é, mas hoje não vai dar para poder ir com o manto do futebol americano aqui porque a gente vai estar como? Vai estar de imprensa bom, vou partir lá para a independência agora vem comigo e antes de mais nada galera, deixa o like e se inscreve, bora! acabei de chegar aqui na independência, dia muito diferente dos jogos de futebol está bem mais vazio, mas ainda assim é a independência daqui a pouco já vou encontrar com as meninas do Team Leader, bora! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Foda né, os caras são cabulosos Futebol americano é 100% galo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto